Galera, hoje a gente pegou um ventilador na casa da vó, é o ventilador da vovó. A gente vai... a gente vai limpar ele e depois eu vou limpar, depois eu vou ver. Fala galera, eu venho falar pra vocês sobre a nossa parceria que nós temos com a rede de lojas Magazine Luiza. Se você se interessar aí, entra no nosso link que está aí embaixo da nossa loja, lá da Magazine Luiza. E lá vocês podem fazer as compras, tem muitas coisas legais como ventiladores, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e muito mais. Então, pra ajudar nós, o canal Pietro Natel, entra no link que está aí na descrição e faça a sua compra. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai colocar isso aqui primeiro, que é o cabo de luz. Vai aí dentro? Vai, vai aí dentro. Por que vai aí dentro? Porque daí vai sair por aqui embaixo. Ah, ele sai por baixo? Daí aí, vai puxar o gerador. Gerador? É esse aqui, o gerador. Qual que é o gerador? O gerador é esse aqui. E vai encaixar da onde? Aqui. Aqui? Só tem que puxar por baixo. Ele sai, você viu? Agora, agora eu só tenho que pegar e colocar isso aqui. Ele vai cair lá dentro, ó. Vai cair lá dentro? Essa paradinha. Ele vai colocar lá dentro. Vai, essa peça vai aqui, ó. Vai aí, ó. Eu vou descobrir que lado é. Pra que lado vai? Acho que é esse, né? Por que você não rosqueia pra frente? Pra frente. Isso, ó. Conseguiu pegar a rosca? Aí, ó, viu? Com que é tudo mais prático? Agora só tem que parar o... Olha! Bem firme, né? Porque senão o gerador vai cair quando a gente ligar. Ah, é? Ele cai, é? Ó, agora tá firme. Tá firme agora? Tá firme. Então tá bom. Tá firme. Só tem que punhar a hélice. Mas precisa colocar a primeira pecinha aquela ali, ó. Então vai ter que tirar essa pecinha aqui primeiro. Não tem a pecinha aqui na frente? Uhum. Você consegue tirar? Não, você vai ter que me ajudar. Tá duro isso aí, ó? Tá duro, muito duro. Então tá bom, o papai vai... Vai tirar com alicate. É, o papai vai tirar pra você. Agora, essa parte antes da hélice. Consegui, consegui. Conseguiu? Consegui. Cadê o último proguizinho? Cadê os proguizinho? Tem que encaixar os proguizinho. Agora vem a hélice. Eu vou ver qual é o jeito. Tá. Tem que dar uma arrumadinha aqui. É um jeito. Tem que encaixar. Encaixou, encaixou. Encaixou? Então só tem que pegar essa. Essa. E acho que é pra esse lado. É pra esse lado? Show de bola, hein? Mas só tem que colocar a partir dele. Aperta bem pra não escapar. Senão ele se escapa e quebra. Agora coloca o suporte ali, ó. Esse suporte da frente aqui. Suporte. Esse aqui? Vai esse aí? É esse aqui. Como que é o desenho dele? Tem certeza que tá colocando certo? Vira ele. Tá errado. Tá vendo o desenho do escudo aí? Tem que ser virado pra baixo. Virado pra baixo? Isso, assim mesmo. Acho que é assim, né? É assim que coloca? É, mas você vai ter que me ajudar. De novo? De novo. Mas que técnico é você que não consegue montar? É que eu não sou técnico. Não é técnico? Eu só tenho seis anos. Só? Mas você diz que é o técnico aí que manja de montar a parada? Eu só sei montar ventilador. E aí, isso aí o quê? Ventilador, mas eu sei montar de outro jeito. Ah, e qual é o outro jeito? Ué, eu pego outras coisas, umas coisas lá da minha caixa de brinquedos. Ah, então quer dizer que você é o verdadeiro MacGyver, então. É isso? É, eu uso um caixa de brinquedos. Mas é difícil de colocar isso aqui. Difícil? Difícil. Vou mostrar pra você. Conseguiu encaixar? Consegui. É, conseguiu. Agora pode ligar ele se quiser. Vamos ver se vai funcionar. Eu não... Mas sabe aqui? Tem uma coisa diferente. O quê? Olha aqui, não tem botão. Isso, e como que funciona ele? Ah, o botão é em cima? No gerador. É, então vamos testar ele e ver se funciona. Eu vou testar. Vamos testar? Pai. Oi. Agora eu vou ligar ele na tomada. Cuidado de tomar choque. Não, é só nos cabinhos lá. É. Sabe como funcionar? Ih, não funcionou. Opa! Você não tinha encaixado. Encaixa bem lá a tomada. Espera, 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 espera. É isso, ó. Pronto, agora sim. Olha aí. Nossa, que ventania. Aí, ó. Chega a espalhar esses cabeleiras. Gostou, pai, de montar? É, eu não montei. Eu também gostei de montar. Ah, é? Ficou top agora, né? Ficou top. Beleza. Faz vento puro. Faz vento? Aí, agora sim, é hora de nós ir embora. Vamos embora? Sim. Já terminou de montar o ventilador, agora é só devolver para a vovó. Pronto, limpinho, montado. Eita, por que a velocidade desabaixou, não é, pai? Desabaixou? Abaixou a velocidade. Ah, bom. A velocidade abaixou, não é? Abaixou. Por quê? Porque você mexeu lá atrás. Vamos embora? Vamos. Então, falou. Tchau. Pode ligar. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí de ventilador para vocês. Esse é um ventilador candense. 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 Top ventiladorzinho bom. Refresca bem. Tem várias velocidades ali. Se você gostou do vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar com a galera aí. Deixar aquele... Like. Isso aí. É um joinha. Para fortalecer o canal do Pietro Natel. E também tem que apertar o sininho. Isso, para receber todos os nossos vídeos. E se inscrever no canal. Isso, e receber todos os nossos vídeos, não é? É. Que nós postamos... A gente postou mais um, que é o do doce lá. A gente postou, né, pai? Isso, o próximo vídeo que nós vamos postar é do doce? É. A gente postou mais um, que é um do doce, que eu sou Masterchef. Isso, galera. Se vocês voltar aí um vídeo antes, vai ter o vídeo que o Pietro fez para o dia das crianças, que ele é um Masterchef. Legal? É só voltar um vídeo antes aí, galera. É só voltar. É só voltar um vídeo antes, vai ter o vídeo antes, vai ter o vídeo antes.